Música Na Páscoa é celebrada a ressurreição de Jesus, mas essa data também é marcada pela comercialização de ovos de Páscoa. Ao longo dos anos, foram surgindo inovações na produção de ovos de Páscoa e muitas pessoas começaram a gerar renda com essa atividade. As coisas meio que apertou um pouco, né, que a gente teve filho, né, aí eu falei pro Bruno, a gente precisa arrumar alguma coisa pra ganhar dinheiro, né, e fui pesquisando, 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 fazendo alguns cursos, vendo algumas lives que passavam no Instagram, aí eu peguei e vi uma pessoa fazendo palha italiana e fui buscando, e tipo assim, muita gente fazendo doce, palha italiana, eu falei assim, eu vou fazer pra testar. No dia que eu testei, no outro dia eu já vendi. A Páscoa está chegando e a tradição de presentear amigos e familiares com ovos de chocolate ganha um sabor diferente com a oferta de ovos de Páscoa artesanais. Aqui com a Larissa, ela aproveita esse momento pra gerar a renda e curtir esse momento com a família. Além de aumentar a minha renda, eu ainda poder trabalhar em casa, junto com o meu filho, né, com a minha família ficar mais tempo em casa, ainda gerar bastante renda pra mim, ainda mais na Páscoa, né. Todo mundo é assim, né, fica esperando a Páscoa, né, tanto a Páscoa, dia das mães, e porque acrescenta muito nas vendas, né. Para conseguir dar conta de toda a demanda, Larissa se organiza para atender todos os pedidos e nessa hora a criatividade é um grande diferencial. Tanto nas datas comemorativas, tanto no meu dia a dia, eu sempre busco inventar alguma coisa nova, né. E assim, vem de dentro de mim. Eu crio aquilo ali, ou eu busco muito pesquiso, eu vejo muita ideia também, eu tenho muitas pessoas que eu sigo no Instagram, muitas confeitaria que eu sigo, que eu gosto de criar ideia, só que eu não gosto de pegar e fazer igual, né. Eu gosto de falar assim, nossa, isso fica bom fazer, né, eu vou lá, só que aí na hora que eu faço não tem nada a ver com o que ela fez, mas eu tiro disso, aí vem de dentro de mim, eu pego e faço. Sair do tradicional e poder personalizar os ovos de Páscoa conforme a preferência é algo atrativo para os clientes. O ovo industrial, a gente vai lá no mercado e compra daquele jeito que é igual para todo mundo, né. Agora, com a gente que faz artesanal, a pessoa já pode usar da criatividade dela para me ajudar e falar assim, ah, eu quero um ovo dessa forma. Então, do jeito que a pessoa quiser, por mais que não esteja no meu cardápio, por mais que não tenha, mas a pessoa falar assim, ó, você consegue fazer, por exemplo, um ovo de time, a gente inventa, alguma coisa a gente inventa e faz daquele jeito que a pessoa vai ficar feliz. O importante é a pessoa ficar feliz com o produto da gente, né. E aí E aí E aí